Meu nome é Rui Vicente Oferman, sou professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma verdade axiomática que a educação é essencial para o desenvolvimento, mas para tanto é necessário um modelo de desenvolvimento que tenha a legitimidade da sociedade e a responsabilidade de estados e governos. Está muito claro que os modelos de desenvolvimento predatórios da natureza e das pessoas levaram à exaustão de recursos naturais, crise ambiental, perda da qualidade de vida e crescentes assimetrias sociais. Enquanto alguns sonham buscar novos planetas, outros propõem a superação das inequidades geradas pela irracionalidade de modelos econômicos ainda hegemônicos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030 são o chamamento que a ONU faz para que as sociedades humanas se humanizem frente à fome, pobreza, poluição, preconceitos e injustiças. A educação é o objetivo número 4, mas está muito claro que a educação superior tem responsabilidades em todos os 17 objetivos. E assim, somos essenciais a um modelo também essencial para a vida na Terra.